Fala galera, beleza? Bom dia, hoje eu estou para vocês mais um vídeo, dessa vez um vídeo de retrograde e sim, estou pela milésima vez atrasado no conteúdo do canal, nas novidades que saem nos jogos, porque eu fiquei muito tempo off, porque eu estava muito focado em me cuidar, nada muito grave, mas só focado em me cuidar e é isso, entendeu? Só deu uma brecada no canal, para dar aquela focada legal, mas temos mais um carrinho vrum vrum aqui no jogo, e vamos ver aqui, se não me engano ele dá para comprar aqui na loja, vamos ver onde ele está aqui, qual carrinho, vamos ver se ele aparece aqui na versão do jogo também, eu agora estou com a versão padrão do jogo, não estou com a versão da alegria, vamos ver se ele aparece, Alguns carros padrões aqui, que tipo, eu desbloqueio, você desbloqueia ao longo da jogatina, olha a Mercedes que da hora, olha só, olha a M3, olha o caminhão, mano esse caminhão é da hora, hein? Tem vontade de comprar um de novo, olha o Passat aí, olha, mas é um Audi A100, Audi A100, Passat, cara, se não me engano esse aqui, é a mesma plataforma que aquela B4, que é que tem aqui no Brasil, então, você que manja de Volkswagen aí, me corrija se eu estiver errado. Olha ele aqui, exatamente, mas peraí, qual o último carrinho que nós temos aqui? Ah tá, nós vamos ter, é, nós temos aqui dois minutos de vídeo, então deixa eu colocar mais para cá assim, exatamente, deixa eu voltar, olha ele aqui, ó, menino Fusquinha, meu, agora nós temos o Fusquinha no jogo, ó, ele é baratinho, vou comprar, olha que bonito, cara. Tem muito Fusquinha assim, nesse, nesse tom dessa cor aqui, assim, com essas coisas cromadas aqui no Brasil, mano, que bonito, olha só, a porta abre, abre, abre o capô, cadê o tanque de combustível, roubaram? Olha lá, vamos ver a interna, a interna simplesona, a interna do, do 1300, o Fusca, a interna do 1200 e 1300 é a mesma coisa, não muda nada, talvez deve ter uns detalhezinhos aqui e ali, olha só, poderoso motor 1300 e entrega a você poderosos simildes, 40 cavalos de pura emoção, já ajuda, vai, 40 cavalos, ah, quanto de torque? Cara, se tiver próximo de 10 já é alguma coisa, cara, olha que motor da hora, mano, deixa eu comprar ele aqui, Já comprei esse carro? Lógico. Ué, só que daorinha. Não, vamos ver aqui assim, vamos ver, cadê, 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 cadê? Informações. Ano 2000, tá. É, é, 44 cavalos. Motor é um H4, né, um boxer, é um, como é que é? Comando OHV, né, o comando de válvulas do Fusca, ele fica atrás da polia do virabrequim, tá? É um motor 1300, pô, viu, mas tá escrito 1275 centímetros cúbicos. Normal, se você arredondar esse valor pra cima, é 1.3, entendeu? Ele tem, deixa eu ver, 44 cavalos, de pura alegria, e 8 kg de torque. Já é algo, algo legalzinho, segunda marcha ali já sobe numa ladeira. Já tá, eu já, já aguenta. Ah, viu, 8 kg de torque subi-ladeira, vai, oxe. 8 kg de torque já dá pra fazer uma baguncinha legal, filho. Vai sair de lado? Vai cantar pneu? Que nem um zopalo da vida aí, qualquer outro carro? Não. Mas, tá aí, né, velho? Carrinho bonito, olha só. Caramba, vamos ver aqui o chassis dele, como é. Olha só, aí você fala, ué, o Fusca não tem chassis. Se você pesquisar o chassis do Fusca, ele é como se fosse uma espinha de peixe. Tá vendo esse espaço aqui, ó? Esse espaço em branco. Aqui é como, se você já viu um Fusca sem a carroceria, aqui tem basicamente uma parte aqui na frente, embaixo do tanque. Os caras chamam de chapéu de Napoleão. Coloca aqui, vem aqui na frente, pá. Aí vem um túnel, alavanca aqui no meio, um túnel. A bateria é embaixo do banco, do banco traseiro. E aqui tem, acho que mais outra parte também. Mas do traseiro não lembro qual é o nome. Ah, a transmissão aqui da hora. Vamos ver o motor, olha só. Que da hora. Motorzinho aí, M300, motor que não nega fogo. Olha esse aqui no dínamo, caburado no dínamo. Olha o distribuidor aqui bonitinho. Vamos ligar ele? Vamos lá. Vamos ver a partida do ronco do M300. Ah, que da hora. Gostei. Ah, até que tá da hora, mano. Vai. Motorzinho da hora aí demais, hein. Olha só. Ah, ó. Agora uma coisa que eu vou comentar aqui pra vocês, hein. Vocês estão vendo aquelas aletas ali, ó. Aqui tem esse furo aqui. Essas aletas aqui, certo? Eu quero saber, você que já viu fusca, já trabalhou com motor de fusca, até que você não sabe nada sobre fusca. Comenta aí abaixo. Essas aletas aqui, elas giram quando o dínamo ou alternador, nas versões mais novas, mais botentes, estão funcionando. Tipo, motor aqui pra começar a funcionar, tá girando aqui, o dínamo ou alternador, dependendo da versão do carro, está girando. Essas aletas aqui. Essas aletas aqui, elas estão girando. Alguma coisa, elas estão resfriando. Resfriando. O que essas aletas estão resfriando? O que essas aletas estão resfriando? Valeu. Falou.